No vídeo de hoje eu vou analisar o currículo da nossa amiga Diandra Stephanie de Oliveira, ela que é da cidade de Sorocaba, São Paulo. Vou analisar o currículo da nossa amiga Edna Maria, que é da cidade de Paulista, São Paulo. E também vou analisar o currículo da nossa amiga Sara Cíntia, que é da cidade de Fortaleza, Ceará. Essas três pessoas terão o currículo analisado no vídeo de hoje e você vai acompanhar tudo comigo após a vinheta. Meu patrão Lucas, roda a vinheta pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou diretor do Papo e Cursos. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo. Esse quadro maravilhoso que treina milhares de pessoas no Brasil, que vocês adoram, onde vocês podem enviar o currículo pra gente. Eu analiso aqui na tela do meu computador, todo mundo aprende. A pessoa que envia o currículo, aprende o que deve e o que não deve, contendo o currículo dela. E você também que tá nos assistindo aí, aprende junto conosco, beleza? Fica comigo que tá falando desse vídeo que você não vai se arrepender, mas antes disso eu preciso dar um recado muito especial pra você, galera. Esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos, papcursosonline.com.br. Você sabia que você pode fazer cursos gratuitamente e só pagar pelo certificado se você quiser? Pois é, essa é uma nova realidade. Você acessa o site aqui, papcursosonline.com.br. Nesse site você vai colocar os seus dados, o link tá na descrição pra você acessar o site. Entrou com os seus dados, já vai pra página que tem todos os cursos disponíveis. Após você escolher o curso desejado, você vai pra uma outra tela onde tem todas as aulas de curso, tem a postura pra você baixar, tem um botão pra você fazer a prova no final do curso e daí você vai testar o seu conhecimento. Se você passar na prova, quer dizer o quê? Que você aprendeu realmente o curso e daí você pode comprar o teu certificado. A nota mínima pra você passar na prova é a nota 7. Se você passar, já pode comprar o teu certificado. O certificado atualmente, o preço do certificado, ele custa R$29,90. Certificado esse, válido em todo o território nacional. Mas, eu vou te dar um cupom de desconto agora, como você é uma pessoa linda, maravilhosa. Tá aqui acompanhando o quadro do canal. Você vai ganhar o cupom, cupom primeira vez. Anota esse aí, cupom aí, ó. Primeira vez, na hora da compra, você vai colocar esse cupom. E o seu certificado vai cair de R$29,90 pra apenas R$14,95. Beleza? Não perde tempo, aproveita e você sabe. Quanto mais custos de um currículo, mais preparado o currículo, fique mais atrativo também. Beleza? Vamos lá pra tela do meu computador, onde nós vamos fazer mais uma análise de currículo. Vamos lá pra nossa análise de currículo de hoje. Começar pela Diandra Stephanie de Oliveira. Ela nasceu em 98, ou seja, deve ter os 22, 23 anos, né? Vai completar 24 anos ainda. A Diandra Stephanie, de Sorocaba, São Paulo. Ela já começa com os dados pessoais, correto? Essa estrutura, galera, que tem que ser o currículo, tá? Começa com dados pessoais, depois ela vem com o objetivo, tá vendo aqui, ó? Objetivo profissional, assistente administrativo. Ou seja, eu, ao pegar o currículo da Diandra, eu já sei que ela está se candidatando pra vaga de assistente administrativo. Simples. Objetivo tem que ser objetivo. É a galera que bota no currículo aqui, atuar na empresa, para, compor a empresa tal, no setor tal e contribuir para o crescimento, onde eu posso desenvolver minhas habilidades adquiridas. Cara, para de conversar abobrinhas e fala diretamente o que é que tu quer. Entende? Ela foi direta. É assim que tem que ser. Ela coloca aqui um resumo profissional. Profissional da área de administração, com 3 anos de experiência, atuando em empresas dos segmentos industrial, metalúrgico, civil e logístico, de média e grande porte. Sólidos, conhecimentos em rotinas administrativas, lançamentos de notas fiscais, gestão de contratos e pedidos de compra. Experiência com compilação de indicadores, relatórios, planejamento e análise, elaboração de planilhas, orçamentos e custos. Possui acesso avançado, conhecimento intermediário em pacote Office 365, Word, PowerPoint e Outlook. E nos sistemas ERP, TOV, Saps, Science e Oracle. Essa paradinha é muito específica para quem trabalha ali na área administrativa. Então alguém que vai estar selecionando para essa área, certamente vai entender essas siglas, beleza? O que ela está falando aqui. Então é para a área que ela está se candidatando, é excelente. Mas a mostra os programas que ela tem conhecimento, já faz um resumo legal aqui da área dela. Beleza? Formação acadêmica, bacharelado em administração de empresas, cursando quinto semestre, conclusão de julho de 2024. Experiência profissionais, nome da empresa Vale Verde Barcelona, lidera empreendimentos, empresa de médio porto, total, data de início, novembro, data de saída, março de 2022. Passou alguns meses só nessa empresa, assento administrativo de obras, atribuições de recebimento, conferência de lançamentos fiscais, sistema de science, science para pagamentos. Aqui no caso é o sistema de pagamento, que ela colocou aqui, ela tem o conhecimento. Aí vem cálculo de validação de imposto, tal, 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 beleza? Conferência de documentação de funcionários e prestadores de serviços, tal, tal, tal. Acompanhamento de documentação mensais referentes a imposto, solerite, tal, tal. Controle de envio de cartão de pontos, Q, lançamento de imediato, tal, tal. Solicitação de reembolso e caixa de obras, abertura, tal, tal, beleza? Ó, o que acontece aqui? Ela, eu já percebo que a Diandra é uma pessoa que, ela é muito detalhista. Pode ver que ela coloca muitos detalhes no currículo dela, muitos detalhes. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que a gente consegue entender, filtrar realmente o que ela fazia em cada situação da empresa. E o lado negativo é que deixa o currículo muito extenso, certo? Daí, o que é que você vai, qual que é a minha recomendação, Diandra? Reler seu currículo aqui e você vai tirar informações duplicadas que o cara já entendeu que você tem aquilo, pra que você possa resumir ainda mais o seu currículo. No currículo, pessoal, menos é mais. Então, às vezes, você colocar muita informação no teu currículo, você pode achar que vai passar a impressão pro cara que você sabe fazer muita coisa e pode estar passando informação que você é muito prolixo e poderia ser mais direto e ser mais objetivo, entende? Então, tente sempre enxugar ao máximo o seu currículo, pra que o cara, quando pegue ele, consiga ler ele da forma mais rápida possível. Você se preocupa também com o tempo do recrutador, pra que você possa realmente mostrar quem você é de uma forma mais resumida, entendeu? Então, continuando aqui, ela vem pra nome da empresa Casas Pernambucanas, Centro de Distribuição e Armazenamento, Empresas de Grande Porta, o segmento de comércio varejista. Data de início, setembro de 2020 e saída de novembro de 2021. Ela passou um ano e alguns meses. Atribuições, recebimento e encaminhamento de notas fiscais para estruturação e pagamento, gestão de abertura de controle e requisição de compra do sistema Oracle, acompanhamento das solicitações de compra, orçamentos e matérias e equipamentos, conferência de atualização de saldo total, atualização de controle de documentos técnicos, elaboração de planilhos e relatórios, utilização de controles, QPIs, gestão de contratos terceirizados, controle do orçamento total, ok. Aqui ela fala todas as atribuições. Companhia Brasileira de Alumínio, empresa de grande importo, segmento início de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Jovem Aprendiz, aqui ela está seguindo a estrutura correta, que é da mais recente para a mais antiga, está seguindo a estrutura correta. Jovem Aprendiz, atribuição, consulta de encerramento nova, tal, tal, tal. Coloca as informações e curso e qualificações. Ela coloca a metrologia Senai, assistente administrativo Senai, operador de microcomputador, microlinhos, total de viagem, horário e mobilidade para atuar em qualquer região do Brasil. Então, essa aqui é a nossa amiga Diandra e minha recomendação seria estruturar essa parte das qualificações, trazer para baixo da formação acadêmica, beleza? Formação acadêmica, depois qualificações profissionais e investir mais na sua qualificação profissional, mete mais custos aqui para deixar um currículo, você tem muita experiência na parte administrativa. Minha recomendação para você é resumir mais isso daqui, certo? Resuma, tente resumir de forma colocada para ocupar menos espaço e se tornar uma leitura mais simples para quem está lendo, para o recrutador, beleza? Mas, no mais, eu preciso te dar os parabéns pelo teu currículo. O teu currículo está bem bacana e a minha ideia para você aqui hoje seria resumir um pouco mais o seu currículo, certo? E também fazer mais cursos para qualificações. Eu vejo você com muita, muita atuação, mas pouca qualificação. Isso mostra que você é uma pessoa que se preocupa muito em trabalho, mas esquece um pouco da sua qualificação. E as duas coisas tem que andar juntas, me preparo e trabalho, me preparo e trabalho, me preparo e trabalho, certo? Nossa próxima análise. Edna Maria de Oliveira, 54 anos, Paulista, São Paulo, atua como auxiliar de cozinha e merendeira. Ok, está dizendo qual que é a área que ela quer, vamos ver se ela tem experiência ou curso nessa área, né? Ensino médio completo, histórico profissional, ela colocou 1,14, a 3,15, não entendi bem isso, não sei se é 14 do 1 a 15 do 3, função auxiliar de cozinha, trabalhou na área e trabalhou na função de orientadora também, trabalhou um ano na função de orientadora. E daí, a área que ela quer é justamente essa de auxiliar de cozinha que ela trabalhou também e possui disponibilidade para trabalhar de início imediato. É um currículo muito simples, né? Não tem nenhuma qualificação, minha recomendação seria fazer mais cursos, assista ao vídeo que está aqui abaixo como fazer um currículo passo a passo, esse é o modelo de currículo que eu recomendo lá e você vai perceber que tem um campo que você não tem aqui, que é qualificações profissionais. Por que que não tem? Faça mais cursos, curso de atendimento ao cliente, curso de marketing pessoal, para que ajude você nessa função que você quer desenvolver. Beleza? Para a nossa próxima análise, Sara Cíntia Souza, 33 anos, Fortaleza, objetivo, atendimento ao cliente, caixa, administrativa e financeira. Está dizendo as áreas que ela deseja atuar. Ou seja, vamos ver se ela tem qualificações para as áreas de atendimento ao cliente e caixa e se tem qualificações para as áreas de administrativa e financeira. Formação acadêmica, graduação em economia, Universidade Regional do Cariri, ok, Está cursando. Que período, né? Seria interessante colocar. Perfil profissional, atendimento e relacionamento ao cliente, experiência com produtos e serviços, realização de vendas e pós-vendas, experiência com fluxo de caixa, perfil entre... Não colocaria isso, eu tiraria isso aqui do seu currículo e não teria nenhum problema, tá? Depois de objetivos, depois de informação acadêmica e depois em qualificações profissionais. Deixa eu ver se você tem aqui. Cursos e atividades, escute lá esse aqui, muito poucos cursos, certo? Pouquíssimos cursos. Tem que melhorar isso, beleza? Faça mais cursos. Galera, um currículo com 5 cursos abaixo é um currículo muito fraco. Pode jogar no lixo, tá? Isso sem experiência, né? Porque as experiências também contam como ponto no currículo. Mas um currículo... Vamos lá, sem experiência. 5 cursos abaixo é um currículo muito fraco. Entre 5 a 10 cursos é um currículo fraco ainda. Deixou de ser muito fraco, mas ele ainda é fraco. Um currículo entre 10 e 15 cursos é um currículo bom e acima de 15 cursos é um currículo excelente. Então, prepara o teu currículo mesmo para que você tenha um currículo excelente aí. Aí vem com história profissional, muita informação também, tá vendo? Muita informação, muito texto. Galera, tem que ter cuidado com relação a isso para não deixar um currículo muito grande, certo? Muito cuidado com relação a isso. História profissional, você já está vendo aqui, ela já está me mostrando. Se ela não precisa botar isso aqui para eu poder verificar a história profissional dela. Isso aqui tudinho eu tiraria do seu currículo. Fácil, fácil. Eu tiraria tudo isso aqui do seu currículo. Já vinha para essa parte. Botava qualificações para cima, para cá e depois empresas. Aí colocaria o que você colocou aqui, tá, tal, tal, tudo certinho. Sempre da mais recente para mais antigo, tá ok. E depois informações adicionais. Beleza? Então, também recomendação para você assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo. O link está na descrição e aí você vai fazer o seu currículo da forma como eu recomendo lá. Fechou? Galera, finalizamos mais uma análise de currículo. Agradeço a você pela presença e por favor, me ajude a chegar a mais pessoas. O objetivo desse canal, o objetivo de eu estar gravando o vídeo aqui para vocês, a ensinar vocês a entrar no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que alguém da sua família, algum amigo está desempregado e quer conquistar um emprego. Possivelmente, ele não sabe como. E a gente justamente grava esses vídeos para ensinar essas pessoas a conquistarem um emprego. Então, me ajude a chegar a essas pessoas. Mande o conteúdo desse vídeo para essa pessoa que você conhece. Vai gostar de receber essa mensagem, beleza? Você vai ser um anjo na vida dela. Fechou? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.